O meu primeiro contacto com a Casa da Cultura de L'Olé já foi há muitos anos, não sei bem que idade tinha, mas era assim uma garotinha pequenina, ia para um sítio fantástico e mágico, que era um quintal onde faziam pinturas e danças e coisas estranhas, mas era o máximo, eu adorava aquilo, e depois mais tarde descobri o que era aquilo, eram as sessões de verão que a Casa da Cultura organizava para os mais novos. A Casa da Cultura foi fundada em 1979, antes disso nós tomamos ali os artistas, e em outubro de 78, já aquela casa vazia se enchia com o espetáculo Vivam os Palhaços. Foi através do meu irmão, que já fazia cá algumas coisas, já fazia parte da Casa da Cultura, também um pouco através da escola, através do liceu na altura, a Casa da Cultura sempre esteve muito ligada às escolas, e vim para cá desde pequenina com ele, comecei-me a integrar nas atividades, antes vinha só mesmo para ver, quando comecei a ter idade para participar, comecei também a dar o meu contributo no Festival de Jazz, foi basicamente por aí que eu comecei. A minha entrada na Casa da Cultura é também praticamente desde o princípio, eu tenho levado, digamos que a vida ligada ao associativismo, primeiro no Atlético, onde me iniciei nestas coisas, depois o Lutano, Casa da Cultura, e efetivamente a maior parte do tempo tem sido ligada à Casa da Cultura. Ora, eu entrei na Casa da Cultura através do Teatro Análise do Olé, primeiramente começámos a tentar fazer uma junção de várias peças, e começámos afincadamente a trabalhar a breve História da Lua, que foi um prazer enorme fazer, corremos realmente o Algarve todo, desde Vila Real, Santo António a Ferragudo, montes de sítios que fomos, e uma peça para crianças, foi realmente um prazer enorme, quando terminou a peça nem queria acreditar. A minha entrada na Casa da Cultura já tem muitos anos, ou seja, foi na primeira metade da década de 80, nem sei exatamente o ano preciso. E entrámos um grupo de pessoas, e o propósito era virmos a fazer qualquer coisa na área do teatro. O que me lembro é que nós, passado pouco tempo, já estávamos a fazer muitas outras coisas para além do teatro. E o teatro também, começámos a fazer teatro, e foi aí que começou o tal que não havia anteriormente. O tal, com a sua primeira peça, Salvo o Erro, é um sonho no reino da formigarra. Ora, eu entrei para a Casa da Cultura, através de uma exposição, tinha um projeto com uma colega minha, apresentávamos esse projeto para uma exposição em 2005, se não estou em erro, e a partir daí, inevitavelmente, passei a ficar ligado. Depois, mais tarde, com uma peça, o Amanhecer na Rotunda, aí sim, foi a partir daí que liguei-me de uma forma muito mais evidente à Casa da Cultura, até hoje. A minha entrada para a Casa da Cultura, tive vários amigos que conhecia, ao longo da minha infância, da minha juventude, que de certa forma estavam relacionados com a Casa da Cultura, e depois, mais tarde, a determinado ponto, a Casa da Cultura tinha um posto de informação juvenil. Eu fui um dos colaboradores, fui escolhido para o posto de informação juvenil, ficava no mesmo espaço, devido à proximidade das duas coisas, comecei a integrar em algumas atividades a Casa da Cultura, com o início do teatro, outras seguiram, e assim foi. Isto tudo aconteceu há 12 anos atrás. A base da Casa da Cultura é o voluntariado. Os pilares desta casa são as pessoas, são as pessoas que vêm para cá dar o seu tempo, dar o seu contributo. É o amor à camisola, por assim dizer. Todos os que estamos aqui temos um grande amor por esta casa, pelo que é aqui desenvolvido. Somos uma família. A palavra que melhor caracteriza é que somos todos uma família. A palavra que eu conheço é 59 pontos em together. A palavra que eu conheço é